Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo DeMarc da Universidade Federal Fluminense do Polo de Rio das Ostras. Eu vou apresentar para vocês uma introdução às equações diferenciais ordinárias, que é a segunda parte do nosso curso de cálculo 2. O curso é dividido em três partes. A primeira é uma apresentação do que são as equações diferenciais, as EDOs. Depois, nós estudamos as EDOs de primeira ordem e suas aplicações. E depois, nós fazemos um estudo das EDOs de segunda ordem lineares. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Para falar de equações diferenciais ordinárias, primeiro, nós precisamos definir o que é uma equação diferencial. Então, vamos começar. Uma equação algébrica é uma equação em que as incógnitas são números. Uma equação diferencial é uma equação em que as incógnitas são funções e a equação envolve derivadas dessa função. Então, veja bem, desde o ensino básico, a gente sabe o que é uma equação algébrica. O que é uma equação algébrica? É aquilo que a gente já está acostumado. Por exemplo, essa equação aqui é uma equação que a gente resolve muito no segundo grau. É uma equação algébrica, onde x é uma variável real. Então, nós estamos interessados nos números reais que satisfazem essa equação. Veja, aqui já é uma equação de duas variáveis reais, onde nós estamos interessados, então, em achar números reais que satisfazem essa equação. Dois números reais, x e y. Um terceiro exemplo poderia ser uma equação de três variáveis. Por exemplo, essa daqui. Então, nós estamos interessados nos números reais x e y e z que satisfazem essa equação. Então, isso é uma equação algébrica. Nós já estamos acostumados a resolver ela. Agora, uma equação diferencial é uma equação em que, ao invés das incógnitas serem números reais, as incógnitas, agora, elas são o quê? Elas são funções. Então, nós estamos procurando funções. E, além disso, na equação, essa equação só envolve derivadas dessa função que a gente está procurando. Então, aqui tem dois exemplos de equações diferenciais. O primeiro, todos os dois são motivados em problemas físicos. O primeiro é o movimento de um pêndulo simples de massa m comprimento L. Então, o movimento de pêndulo simples é descrito pela função θt, que satisfaz essa equação diferencial. Veja. Então, θt é uma função cuja variável independente é t. E o modelo matemático de pêndulo simples é esse daqui. Veja que é uma equação que envolve a função θ e envolve a derivada segunda da função θ. Então, eu entrei no site da Universidade do Colorado para poder tentar visualizar um pouco esse problema. Só para dar uma ideia. Está aqui. Então, o problema do pêndulo simples qual é? Você pega um fio e amarra nele uma massa m, uma bolinha de massa m. Então, você puxa essa massa e solta. Esse negócio vai começar a oscilar. Quando ele começa a oscilar, o ângulo θ que o fio faz com a posição de equilíbrio inicial, ele começa a variar também. Então, você faz uma decomposição das forças envolvidas na massa. No caso, você tem a força peso e aqui são as componentes dela. E você consegue deduzir esse modelo, a partir das leis físicas, esse modelo de equação diferencial com o modelo matemático descreve. Então, se a gente consegue resolver essa equação diferencial, a gente acha que é essa função θ que descreve o movimento desse pêndulo. Então, na Universidade do Colorado, eles fazem simulações de fenômenos físicos. Então, um deles é o pêndulo. Então, o que eu estava falando era isso. Você pega um pêndulo, aí você puxa ele assim, e lá marca o ângulo inicial, vamos colocar aqui em 45 graus, e solta. Então, ele começa a oscilar. Então, você tem a função θ, o ângulo θ aqui, com o eixo vertical, ele começa a variar com o tempo, e você consegue deduzir aquele modelo matemático lá. Então, vamos voltar aqui às equações diferenciais. Então, um outro modelo, um outro fenômeno físico é o sistema de massa mola, composto de um corpo de massa m, preso a uma mola com constante elástica k, que está presa ao teto. Então, esse fenômeno tem uma equação diferencial associada a ele, que é essa daqui, que envolve uma função x constante, que é a constante da gravidade, aqui é a constante elástica da mola, aqui é a massa do corpo. Envolve a derivada segunda dessa função x. Quem é essa função x? Então, vamos olhar lá no site da Universidade do Colorado. Aqui. Então, aqui, você tem três molas aqui, e você tem corpos com massas variadas aqui. Então, olha só, veja que essa mola 1 está em uma posição inicial de repouso. Quando eu coloco uma massa m, de 50 gramas aqui no caso, ele começa a oscilar. até uma posição de equilíbrio. Veja que ele para em uma posição de equilíbrio aqui. Então, quando ele está nessa posição de equilíbrio, a gente vai tomar como referencial a base da mola aqui. Então, se eu puxo essa massa, o que acontece? Eu fiz um deslocamento x da posição de equilíbrio. Quando eu solto, essa distância x da posição de equilíbrio começa a variar. Então, tem uma função x de t, que varia com o tempo, que descreve a posição da base da mola em relação à posição inicial de equilíbrio. Então, essa oscilação depende da constante da mola e depende da massa que você está trabalhando aqui. Então, se eu mudar a massa, veja que a oscilação é diferente. A função vai ser diferente. Se eu colocar uma massa mais pesada, a oscilação é diferente. Com o mesmo deslocamento, as três oscilam de formas diferentes. E eu posso mexer também na constante da mola. Uma mola mais dura, a oscilação varia. Uma mola mais macia, a oscilação fica diferente. Então, é isso. Vamos falar agora de como classificar equações diferenciais. As equações diferenciais são classificadas quanto ao tipo, à ordem e à linearidade. Então, são três tipos de classificações que a gente vai olhar nesse nosso estudo. Então, vamos ver cada um delas. O tipo. Quais são os tipos de equações diferenciais? São dois tipos apenas. Dizemos que uma equação diferencial é ordinária, ou simplesmente EDO, quando envolver somente funções de uma variável. Caso contrário, dizemos que é parcial, ou simplesmente EDP, equação diferencial parcial. E a gente, nesse curso, vai tratar somente do caso das equações diferenciais ordinárias, ou EDO. Porque o estudo da EDP já é um outro curso. Mas a gente tem que saber, pelo menos, classificar se é uma EDO ou se é uma EDP. As duas equações anteriores são EDOs. E um exemplo de EDP é a seguinte equação. Então, essa equação é uma EDP porque ela envolve uma função U de duas variáveis, x e y, e as derivadas parciais dela. As duas anteriores, a gente está em busca da função, aqui a primeira, θ de t. só tem uma variável que é t e a equação envolve as derivadas de θ em relação a t. E aqui só tem uma função de uma variável, x, e a equação envolve a derivada de x em relação a t. Agora, vamos ver a outra classificação que é quanto à ordem. Uma equação diferencial é dita de enésima ordem quando a maior ordem das derivadas é n. Ou seja, você tem uma equação diferencial. A ordem dessa equação é a ordem da derivada de maior grau. Por exemplo, aqui, essa EDP tem ordem 1. Por quê? A maior derivada aqui é de ordem 1. Tanto essa daqui é a primeira derivada em relação a x e essa daqui é a primeira derivada em relação a y. Nos casos anteriores, esse daqui, essa EDO é de ordem 2. Por quê? Porque a derivada de maior ordem aqui é essa, que é a segunda derivada de ordem 2. E aqui, também, derivada de ordem 2. Ao longo do curso, a gente vai, pegando as EDOs que a gente for analisar, for estudar, a gente vai dizer como classificar cada uma delas. não vou ficar dando vários exemplos aqui agora, não. E a última, que a gente vai falar só de EDO, nesse caso, é quanto à linearidade. Também tem uma classificação de linearidade para EDP, mas a gente não vai trabalhar com isso, não. Então, vamos falar de linearidade só em EDO. EDO é dita linear quando é dessa forma aqui. Ou seja, EDO só tem uma variável. Então, ela vai ser linear quando ela for uma equação que envolve uma função de T mais uma função de T vezes a Y, que é a incógnita nossa, a função que a gente está procurando, mais outra função que só depende de T, não depende de Y, vezes a derivada primeira, mais outra função que só depende de T vezes a derivada segunda, e assim por diante, até a enésima derivada que é a ordem da EDO em questão. Então, é sempre uma soma de elementos desse tipo aqui. Uma função que só depende da variável independente, que no caso aqui é T, vezes a derivada, uma das derivadas da EDO e não linear, caso contrário. Então, por exemplo, se eu tiver uma EDO desse tipo aqui, Y vezes Y' mais seno de T igual a zero. Essa aqui é uma EDO que não é linear. Por quê? Porque aqui, você tem um produto da função Y com a derivada dela. Não pode. Tem que ser uma função que só depende de T e uma função e uma das derivadas. Tem que ser uma soma de elementos desse tipo aqui. Então, essa daqui é não linear. No caso, essa daqui é uma... a classificação dessa qual que é? Essa daqui é uma EDO, que envolve uma função de uma variável só. Qual é a ordem dela? A ordem dela é 1. Então, uma EDO de primeira ordem Primeira ordem não linear. Não linear. Pronto. Essa é a classificação dessa EDO. Certo? Então, isso é com respeito à classificação. Agora, vamos definir o que é uma solução de uma EDO. O que é dizer que uma função é solução de uma equação diferencial? No caso, de uma equação diferencial ordinária. Então, a definição é a seguinte. Uma solução de uma EDO de ordem N em um intervalo I é uma função Y de T definida no intervalo I tal que as derivadas até a ordem N estão definidas em I e satisfazem a equação nesse intervalo. Ou seja, quando eu falo de solução de uma EDO, eu tenho que falar quem é a EDO e em qual intervalo que eu estou procurando essa solução. Se eu mudei o intervalo, muda o que é a solução daquela EDO. Então, eu tenho que ter a EDO e o intervalo em questão. Porque a gente vai ver mais para frente que, para uma mesma equação diferencial ordinária, se eu pegar intervalos diferentes, para um certo intervalo ela tem única solução. Para outro intervalo ela pode ter infinitas soluções. Então, a função pode mudar. As funções que são solução de uma mesma EDO dependem do intervalo em questão. Então, a gente está sempre falando de uma solução em um dado intervalo. Então, uma solução de um EDO em um intervalo I é uma função que está definida nesse intervalo e que as derivadas até a ordem N também estão definidas nesse intervalo e elas satisfazem a equação. Então, vamos ver um exemplo para ficar claro. Considere essa equação aqui, certo? E a gente quer verificar que essa função Y1, que é a exponencial, e essa função Y2, que é a exponencial de 2T, são soluções da equação para todo T na reta. Então, o nosso intervalo em questão aqui é R, é os reais. Então, vamos verificar isso. Então, para eu verificar, vamos começar com Y1, que ela é a solução dessa EDO, você veja que Y1 está definida em todos os reais para começar. Então, eu tenho que calcular as derivadas dela. Então, como a Y1 é uma função sem infinito, ela está em toda a reta, então, a gente não tem que se preocupar se as derivadas estão definidas em toda a reta. Então, Y1 é a exponencial, e sim, para todo T real. Ela é de classe sem infinito, essa função. para eu substituir Y1 nessa equação, eu preciso da derivada primeira e da derivada segunda. Então, vamos calcular as derivadas, mas aí é fácil, porque a gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma sempre, as derivadas dela. Y2 duas linhas também é a exponencial, e isso é para todo T pertencente aos reais. Então, substituindo, como é que vai ficar? Eu quero verificar se ela satisfaz a equação, né? Então, eu não vou ficar escrevendo Y de T, vou escrever só Y1, só para economizar a escrita. Então, Y1, duas linhas, menos 3Y1 linha, mais 2Y, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a exponencial de T, menos 3 vezes a exponencial de T, mais 2 vezes a exponencial de T. Obviamente, isso daqui vai dar zero. Então, isso vale para todo T pertencente aos reais. Então, Y1 é uma solução dessa EDO. Agora, vamos verificar Y2. É do mesmo jeito, né? Ó, primeira coisa, eu vou calcular as derivadas. Então, Y2 também é uma função de classe infinita, que é exponencial. Então, Y2 é a exponencial de 2T para todo T pertencente aos reais. Quem é Y2 linhas? Vai ser 2 exponencial de 2T para todo T pertencente aos reais. E Y2 duas linhas vai ser quem? Vai ser 4 exponencial de 2T para todo T para todo T pertencente aos reais. Substituindo na equação, como é que vai ficar? Y2 duas linhas menos 3 Y2 linhas mais 2Y, isso é igual a quanto? Isso é igual a 4 exponencial de 2T menos 3 exponencial de 2T, não, desculpa, 3 vezes 2, né? Então, vai ser 6, né? Isso. 6, opa, desculpa, aqui é 2 mesmo, pagando errado, que é Y2, e aqui que é 6, né? 6 mais 2 vezes Y2, que vai ser apenas 2 exponencial de 2T. Novamente, é óbvio que isso daqui é igual a zero para todo T pertencente aos reais. Então, Y2 também é a solução dessa EDO em todo T pertencente aos reais. Para fechar, vamos classificar essa equação. Então, isso daí é uma... Então, vamos escrever aqui classificação classificação. É uma EDO de... Então, a derivada de maior ordem é a derivada segunda. Então, é a EDO de segunda ordem o quê? Linear, né? Linear. Por quê? Porque envolve soma de combinações de Y das derivadas com funções de T. No caso, todas as funções aqui são constantes. Aqui é a função 1, aqui é a função 3 e aqui é a função 2, né? Para todo T. Então, a EDO segunda ordem linear. . . . . . . Obrigado.